Páscoa de 2019 Cristo vive Em várias ocasiões o Papa Francisco provocou as multidões a cantarem uma canção que corre o mundo com poucas palavras e conteúdo profundo e definitivo Vive Jesus o Senhor, vive Jesus o Senhor Ele vive, 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 vive Jesus o Senhor Recentemente publicou a exortação apostólica pós-sinodal chamada Christus Vivid com esta proclamação fundamental que ressoa para todos nós nesta Páscoa De fato assim diz o apóstolo Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo Nossa fé se renova nesses dias conduzindo-nos ao coração da vida cristã que se atualiza na Páscoa Este é o nosso desejo Estes são os nossos votos pascais Estamos saindo da quarentena com a qual a Igreja nos ofereceu os remédios para a conversão A oração, a penitência do jejum e da mortificação e a caridade que unge todos os exercícios quaresmais Quem soube aproveitar as graças oferecidas pôde chegar especialmente ao sacramento da reconciliação preparando-se adequadamente para celebrar a Páscoa com o Cristo que vive Um tríduo Páscoa da Ceia Páscoa da Cruz Páscoa da Ressurreição Começamos a celebrar a Páscoa que dura um período maior um dia de três dias Na tarde e noite da quinta-feira santa a Páscoa da Ceia quando recordamos e tornamos presente à instituição da Eucaristia Repetimos o Lava Pés para aprendê-lo de novo com o Senhor além de acolhermos o mandamento que está mais a peito de Jesus aquele que é seu e é novo Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Depois velamos com o Senhor em oração e adoração diante de sua presença no Santíssimo Sacramento pois Ele vive Ele não morre mais Na sexta-feira santa Páscoa da Cruz queremos olhar o mundo e as pessoas a partir de dentro do peito do Senhor quem sabe olhando pela fresta aberta pela lança sua morte é vitoriosa pois nela morreu a nossa morte a escuridão, a tristeza e o pecado neste dia o encontro com Maria as sete palavras de fogo e de vida eterna pronunciadas na cruz para chegar à morte com a qual proclamamos que nela está a vida porque nela está o amor maior com o qual Ele vive um retiro para acolher no coração os dois primeiros dias da Páscoa e preparar-nos para a grande vigília a Igreja nos propõe um dia de silêncio o Sábado Santo já que Ele vive podemos aproveitar para deixar de ser meros espectadores vale a proposta de São Gregório de Nazianzo façamos o que nos sugerem as palavras imitemos com nossos sofrimentos a paixão de Cristo honremos com nosso sangue o seu sangue e subamos corajosamente a sua cruz se és Simão Sirineu toma a cruz e segue a Cristo se qual ladrão estás crucificado com Cristo como homem íntegro reconhece a Deus se por tua causa e por teu pecado ele foi tratado como malfeitor torna-te justo por seu amor adora aquele que foi crucificado por tua causa preso à tua cruz aprende a tirar proveito até da tua própria iniquidade adquire a tua salvação com a sua morte entra com Jesus no paraíso e saberás que bens perdeste com a tua queda contempla as belezas daquele lugar e deixa que o ladrão rebelde fique dele excluído morrendo na sua blasfêmia se és José de Arimateia pede o corpo a quem o mandou crucificar e assim será tua a vítima que expiou o pecado do mundo se és Nicodemos aquele adorador noturno de Deus unge-o com perfumes para a sua sepultura se és Maria ou a outra Maria ou Salomé ou Joana derrama tuas lágrimas por ele levanta-te de manhã cedo procura ser o primeiro a ver a pedra do túmulo afastada e a encontrar talvez os anjos ou melhor ainda o próprio Jesus aproveitemos bem porque ele está vivo e atento à nossa resposta se vivo está nós o encontramos na grande vigília da noite santa a Páscoa da Ressurreição as velas a serem acendidas no cílio pascal expressem que está acesa a nossa fé mais uma vez neste ano de 2019 proclamamos Cristo ontem e hoje princípio e fim alfa e ômega a ele o tempo e a eternidade a glória e o poder pelos séculos sem fim por suas santas chagas suas chagas gloriosas o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde amém nessa noite santa na mãe de todas as celebrações da igreja ninguém falte a renovação das promessas do batismo com as quais renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica é compromisso pessoal renuncio creio então uma explosão de alegria participamos da Eucaristia onde o Cristo vivo se faz presente em sua morte e ressurreição e se faz comunhão não se trata pois de assistir passivamente a representação de cenas passadas ainda que emocionantes mas de celebrar e viver a Páscoa se 40 dias foram propostos para preparar a Páscoa uma cinquentena até o Pentecostes será o período dedicado a aprofundar o que o Senhor o vivente aquele que é que era e que vem nos oferece a proposta a proposta para os 50 dias que se seguem vem do Papa Francisco nas palavras dirigidas aos jovens e que todos nós de qualquer idade acolhemos com alegria Cristo vive é preciso recordá-lo com frequência porque corremos o risco de tomar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado como uma recordação como alguém que nos salvou há dois mil anos de nada nos aproveitaria isso ficaríamos como antes não nos libertaria aquele que nos enche com a sua graça aquele que nos liberta aquele que nos transforma aquele que nos cura e consola é alguém que vive é Cristo ressuscitado cheio de vitalidade sobrenatural revestido de luz infinita por isso dizia São Paulo se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé mas se ele vive então poderá estar presente em cada momento da tua vida para enchê-lo de luz assim nunca mais haverá solidão nem abandono ainda que todos nos abandonem Jesus permanecerá como prometeu eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos tudo preenche com a sua presença invisível e para onde quer que vás lá estará ele à tua espera é que ele não só veio mas vem e continuará a vir todos os dias para te convidar a caminhar para um horizonte sempre novo contempla Jesus feliz transbordando de alegria alegra-te com teu amigo que triunfou matar o santo justo inocente mas ele venceu o mal não tem a última palavra também na tua vida o mal não terá a última palavra porque o teu amigo que te ama quer triunfar em ti o teu salvador vive se ele vive isso é uma garantia de que o bem pode triunfar na nossa vida e de que as nossas fadigas servirão para qualquer coisa então podemos deixar de nos lamentar e podemos olhar para frente porque com ele é possível sempre olhar para frente esta é a certeza que temos Jesus é o vivente eterno agarrados a ele viveremos e atravessaremos ilesos todas as formas de morte e violência que se escondem no caminho para todos os irmãos e irmãs santa feliz e verdadeira Páscoa são os votos da Arquidiocese de Belém para todos os irmãos e irmãs feliz Páscoa Música 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 Música